Esse é Marcelo Sá, ele faz parte do circuito sala de cinema, que está exibindo cinema na Bahia, filme de arte, há bastante tempo. E tem um cinema, que eu queria focar mais aqui por você, Marcelo, que é um cinema que é dentro da Universidade Federal da Bahia. Como é essa experiência de ter um cinema dentro da universidade, criar esse ambiente? Fale um pouco pra gente há tantos anos. Nós temos 15 anos de circuito de cinema, sala de arte. Essa sala surgiu a partir de uns sete anos atrás, quando fechou o bairro de tênis, foi ameaçado de fechar. Houve um movimento, um dia do abraço, e naquela ocasião, o então reitor Naumar convidou a gente pra descobrir na universidade um espaço. Nos apresentou aquele espaço lá no parque, na ocasião também era parte de uma vez que ele ministrava, Foi um encontro de interesses muito, todo mundo estava a fim de se casar, todo mundo disse sim. Daí em diante, a gente fez investimentos em equipamento, tem algumas alterações na sala para que fosse viável ser cinema, e 30, 40% da frequência da sala é da Universidade Federal. Mas assim, o interesse maior é porque a gente pretende estar desenvolvendo um projeto de circuito de salas universitárias. porque a ideia é um cinema em cada ambiente universitário. Estamos trabalhando pelo projeto e trabalhando pelo recurso para que a gente possa executar. Então estamos felizes. Marcelo Sá, aqui do Museu Ideológico da Bahia, de dentro para fora. hoon, por favor. Jornal da Bahia e Tucerão O paga pelos Nególogos da Jubate, zumo é fundamental para que a gente possa agnar pelo amor pero, a gente não conhece a gente legoney com a gente. E assim, esses comentários que são particulares.